Volta, Jaqueline, ao vivasso comigo. Jaqueline vai trazer essa história. É mole, Jaqueline. Usar carrinho de bebê pra traficar é muita falta de vergonha na cara, né não? Muita falta de vergonha na cara não foi o primeiro caso dessa mesma situação. A gente sabe também que não vai ser o último. As pessoas usam de má fé porque tem aquela dozinha, né? Pô, o pai carregando a criança e tal. Mas nem sempre é criança. Às vezes tem criança, às vezes não tem. Mas esse caso aconteceu lá no Carolina Parque. Ele tava saindo de casa. Só que aí teve um negocinho lá assim que a polícia achou estranho, sabe? Uma atitudezinha lá que o cara teve. Aí a PM falou, não vamos perder nada, né? Pra gente dar uma averiguada lá, pra ver o que tá acontecendo. E não é de ver que tinha droga no carrinho de bebê. E tinha mais na casa dele. Pra contar pra gente, tá aqui o Tenente Vinícius Sena. Que veio lá do quadragés do segundo DP pra poder falar com... DP não, batalhão. Pra poder falar com a gente, pra contar essa história. Boa noite pra vocês. Nem é filme, hein? Dois homens, uma mulher e um bebê foram pra prisão. O bebê foi levado, né? Porque não tinha com quem deixar. Boa noite pro senhor. Conta pra gente essa história. Boa noite. Boa noite. A equipe do quadragés do segundo batalhão, em patrulhamento pelo Carolina Park, deparou-se com essa situação. O indivíduo ia saindo da sua residência. Ao notar a presença policial, ele empurrando um carrinho de neném, ele voltou pro interior da residência correndo. Largou o portão aberto, largou o carrinho do bebê pra trás, né? A equipe desembarcou, procedeu essa abordagem, onde foi encontrado no interior do carrinho, da bolsa do neném, uma peça de maconha. Já no interior, na sala da residência, eles guardavam lá, foi encontrado 72 peças de maconha, eu acho que 7 de crack, balança de precisão, insumos pro refinamento aí da cocaína. Enfim, segundo o mesmo, ele guardava essa droga aí pra uma facção, recebia por armazenar essa droga aí semanalmente, e às vezes fazia essa entrega, pouquinha coisa, ia levar uma peça, voltava tudo no carrinho de bebê pra tentar aí simular aí essa prática aí criminosa. Então ele falou que ele apenas guardava essa droga? Isso. No momento da abordagem, ele estava levando uma peça, mas segundo ele nos relatou, que ele guardava pra essa facção e recebia semanalmente. Esses favorzinhos, tipo emprestar conta bancária, emprestar o carrinho de bebê, a casa pra armazenar alguma coisa ilegal, vai pra cadeia também? Vai pra cadeia, inclusive a mulher com a criança foram conduzidos pra central de flagrantes, onde será acionado o conselho tutelar, pras medidas cabíveis disso aí, porque a mulher sabia dessa prática criminosa do marido. Mas davam dinheirinha passando? Dinheiro fácil, né? Ali estão ali, carro bom, dinheiro fácil, aí dá nisso aí. Já se sabe de quem que é essa droga? Pra quem que ela estava sendo levada? A gente repassou essas informações aí pra polícia civil, pra dar continuidade aí nas investigações. E tava passando batido, mas alguém tava suspeitando já? A polícia militar, o patrulheiro, sempre atento. Ele viu, percebeu que o indivíduo ficou nervoso aí com a presença policial e resolveu fazer essa abordagem. Não adianta dar conselho pros caras, a hora que vem a polícia eles entregam na hora, mas o conselho tem que ter entrega mesmo pra poder acabar com isso logo, né, Branquinho? E agora é responder aí na justiça. Jaqueline, agradeço o pessoal do 42º aí, sempre aqui com a gente, inclusive sempre prestando apoio também. Daqui a pouco a gente volta, já?